O que é o Noticiário Histórico? A Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os bebês até aos 6 meses devem ser alimentados com leite materno. É muito importante que isto aconteça para que cresçam saudáveis. A Unicef diz que 4 em cada 10 crianças são alimentadas com leite materno. Em 1990, esta data foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Este foi mais um Noticiário Histórico com o vosso apresentador, Roberto. Adeus e até amanhã. Então, mas o que é conhecer isto? O que foi agora, ó Sr. Roberto? Não, não, nada de importante para o N. Roberto e nem. A notícia que eu dei agora é que hoje é o Dia Mundial do Leitamento Materno e eu quando era criança, a minha mãe não tinha leite, tive que beber leite em pó. Não, é só por isso. Ai, a Nossa Senhora, ai, este homem tem de boca da coisa. Vá, pô-me lá o seu leitinho morno, vá, pega lá, vá, vê para o seu camarim, vá. Obrigada, Dona Robertina. A senhora é uma mãe, é como uma mãe para mim. Adeus. Ai, ai, mas os açoitos nesse rabo é que era? Ai, sinceramente. Ai, 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 ai Amém.